Olá pessoal, dando sequência na nossa série de vídeos sobre o mindset do trader, quando você perceberá que você se tornou um trader profissional, quando você virou a chave da consistência para ser alguém que pode ganhar realmente dinheiro de forma periódica no mercado. Nós estamos fazendo esses vídeos, estamos falando aqui de vários desses itens que eu separei aqui ao longo do tempo, e um deles é o seguinte, como reinvestir o dinheiro? Porque eventualmente você vai começar a ganhar mais do que perde, senão você vai quebrar. Se você toda hora está perdendo mais do que você ganha, chega uma hora que você quebra. Se você começou a ganhar mais do que você perde, já é um bom começo, você está indo na direção certa. E aí, o que você faz com essa grana que entra? Como é que eu faço? Você tem que aprender e saber o que fazer com esse dinheiro. Eu pego e boto tudo de volta no mercado? Ou eu faço outros tipos de trade? Ou eu faço outro tipo de coisa? Ou eu passo a operar vários ativos diferentes? Como é que eu faço? Um trader profissional, ele sabe o que fazer com o dinheiro, o que ganha. E saber o que fazer não é simplesmente sair torrando. Vou ali comprar uma bolsa da Louis Vuitton para minha mulher, um sapato com aquela sola vermelha. Vou fazer viagem para Dubai para ficar mostrando para todo mundo. Eu estou em Dubai! Eu estou em Dubai! Para ficar mostrando lá no Instagram e tal. Você não vai fazer nada disso. Você não pode ser um besta. Você tem que ser um cara que sabe o que fazer com o dinheiro. O dinheiro que você ganha no mercado, ele não é só seu. Ele é da sua família. Ele é patrimônio da sua família. Assim como quando você perde, você também está perdendo o patrimônio da sua família. Então, o trader profissional, ele tem ideias, ele tem planos, ele sabe o que fazer com essa grana. E se ele não sabe, ele vai estudar para saber. Só quando ele souber o que fazer, é porque ele pode se tornar um... Se dizer um trader profissional. Então, é muito importante. O que eu vou fazer até... Esse tipo de coisa. Então, isso aí vem não só do controle de risco. Eu falo isso no meu livro sobre controle de risco. Acho que é um aspecto muito importante que as pessoas descuidam o que fazer com o dinheiro que recebem. E é muito importante, na minha opinião, a pessoa saber finalmente... Bom, eu sou um trader profissional, entre muitas outras coisas, porque agora eu sei o que fazer com o dinheiro, sem ser só gastar. Ou só pegar o dinheiro e reinvestir. Então, eu operava 100 ações, agora eu opero 200. Tá, isso é uma possibilidade. Mas, por quê? Por que você está fazendo isso? De onde vem essa ideia? Por que você acha que isso vai ser melhor? Isso aí, esse caminho, esse processo, faz parte da virada de chave do trader amador para o trader profissional. Certo? Então, fica aí essa dica. Mais uma dica curtinha para vocês. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.